... Esse aqui eu sou relator, hein? Me dá outra aqui para mostrar o que é interesse dele. É incluindo municípios do Noroeste, na área mineira do... ...da do IDN, região perto da Alessua, lá que reclama que não é atendido... A número regimental, declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados e deputadas, que registre presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, art. 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Edson Machado Monteiro, diretor financeiro das Relações com Investidores da Copasa, publicado no Diário Oficial de 10 de 8 de 2017, prestando informações relativas ao requerimento 4.678, barra 2016. O ofício do senhor Marco Antônio Soares da Cunha, Castelo Branco, presidente da Codemig, publicado no Diário Legislativo, prestando informações relativas ao requerimento 0... Número 8.013, barra 2017. O ofício da senhora Maria da Paula Nasser, Cury, subsecretária de Assuntos Técnicos Legislativos da Secretaria da Casa Civil, publicado no Diário do Legislativo, de 15 de 9 de 2007, prestando informações relativas ao requerimento 8.013, barra 2017. Em meio à cidadã Elisa, recebido pelo fale das comissões, do qual questiona que se trata do PDI, Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana, do Belo Horizonte, e com ela poderia participar de eventuais discussões referentes ao tema, a consultoria para análise da cidadã. Eu já li isso aqui na reunião passada, tudo. Tenho certeza absoluta. Tudo. Eu duvido como os números são iguais. Minha memória é muito boa, viu? Do senhor... Uad Rast Misti, chefe do gabinete do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2007, prestando informações relativas ao requerimento 08.003, barra 2017. Do senhor Alex José Ferreira, prefeito de contagem, publicado no Diário Oficial, prestando informações relativas ao requerimento 08.506, do senhor Jorge Alex de Souza, da assessoria parlamentar da ANAC, publicado no Diário, dos ativos de 28 do 10, prestando informações relativas ao requerimento 08.336, barra 2017. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar, número 11, barra 2015, primeiro turno, institui a região metropolitana de Montes Claros e dispõe sobre sua organização e funções e da outras providências. Na qualidade de relator, passo a apresentar o nosso relatório. A proposição e análise de autoria do deputado Tadeu Martins Leite é originário do desarquivamento do projeto da lei complementar 04, barra 2011, do deputado Luiz Henrique, que institui a região metropolitana de Montes Claros e dispõe sobre a sua organização e funções e da outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Agora vem a matéria a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 2, letra F, do Regimento Interno. Conclusão. Opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 11, barra 2015, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Seus deputados que forem pela aprovação do mês, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.392, barra 2017. Acrescenta ao dispositivo da Lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas, e Dene e da Outras Providências. Autoria do deputado Paulo Guedes. O relator é o deputado Fred Costa, que abriu mão da relatoria, por isso estou redistribuindo ao deputado Elismar Prado. Gostaria de saber se o deputado está em condições de fazer a leitura do parecer. Sim, presidente. É uma honra relatar projeto de tal importância de sua autoria. Quero cumprimentar também a deputada Geisa, que se encontra conosco. Portanto, segue agora, neste momento, o relatório. O que? Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.392, 2007. A proposição em análise de autoria do deputado Paulo Guedes acrescenta ao dispositivo da Lei 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais, e Dene, e da Outras Providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Agora vem a matéria dessa comissão para receber o parecer nos termos do artigo 188, combinado no artigo 102, inciso 2, alíneas A e F, do regimento interno. O projeto de lei 4.392, altera a lei 14.171, de 2012, que criou o Instituto de Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas e Dene, a fim de ampliarem sua área de abrangência, para que possa incluir os municípios de Brasilândia de Minas, Bonfinópolis de Minas, Uruana de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco e Natalândia. A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição em estudo apenas inclui mais municípios na área de atuação da referida autarquia, subordinada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, SEDINOR, cujo objetivo é formular e propor diretrizes, planos e ações para promover o desenvolvimento econômico e social das regiões norte e nordeste do Estado, compatibilizando-os com políticas dos governos federal e estadual. Assim, a matéria não interfere na estruturação e organização do IDN, razão pela qual não contém vício de iniciativa segundo a comissão antecedente. Ressaltamos que, conta da tramitação do projeto, uma nota técnica que a SEDINOR e o IDN informam que os municípios citados têm economia basicamente rural e demandam ações governamentais mais efetivas, dado que os seus valores do Índice de Desenvolvimento Humano e DH são muito próximos na média dos municípios que já compõem a área de atuação desses órgãos. Diante desses fatos, opinam favoravelmente à aprovação da matéria. Consideramos, assim, que no que compete a esta comissão, não vemos óbvices à aprovação da proporção, uma vez que poderá contribuir para o desenvolvimento de uma região do território mineiro, que, conforme exposto, demandaria políticas públicas específicas a serem capitaneadas pelo IDN. Defendemos apenas que a redação da proposição seja aprimorada para atender a melhor técnica legislativa. Também sugerimos alterar o órgão responsável por elaborar o mapa de abrangência do IDN, em função da extinção do Instituto de Geoinformativo, Geoinformativo, porque apresentamos um texto substitutivo. Está escrito errado aqui. É o motivo pelo qual apresentamos um texto substitutivo. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4.392, de 2007, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que apresentamos a seguir. Substitutivo número 1. Altera o artigo 2 da Lei 4.171, de 5 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste de Minas Gerais, IDN e das outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o inciso 4º e o paráfego único do artigo 2º da Lei, 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passo a vigorar com a seguinte redação. Inciso 4º. Os municípios de Brasilândia de Minas, Banfinópolis de Minas, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Natalândia, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e Uruana de Minas. Paráfego único. O disposto nos incisos D1 a 5 do CAPES será apurado, de acordo com o mapa elaborado pela Fundação João Pinheiro. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, presidente. Com a palavra, presidente Paulo Guedes. Em virtude da autoria do projeto ser de minha autoria, eu vou passar a presidência à deputada Geisa, mas antes eu gostaria apenas de fazer aqui uma defesa da importância da aprovação dessa matéria. Esses municípios, deputado Elismar, que estão no noroeste do estado, todos têm as mesmas características dos municípios que estão na área do IDEN. Ou seja, sofrem com a seca, têm os mesmos problemas, por motivos... Outros motivos, na época, não foram incluídos na área de atuação do IDEN. E é um sonho antigo das lideranças daquela região. Você conhece muito bem, por esse motivo, nós entramos com esse projeto de lei aqui para fazer essa defesa, para ampliar a área de atuação do IDEN para essas cidades do noroeste, que têm as mesmas características do norte de Minas, do Valo de Jequitinhonha, que já estão inseridos na área do IDEN. Então, passo à presidência, à deputada Geisa. Em discussão, o projeto. Não havendo inscritos, passamos, então, para a votação. Os deputados que aprovam, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Passa a presidência. Retorna o nobre deputado Paulo Guedes. Obrigado, deputada Geisa. Dando sequência, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 8.135, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Coromandel, pelo seu 94º aniversário deste município. Requerimento nº 8.137, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de São Gotardo, com a comunidade de São Gotardo, pelos seus 102 anos de emancipação deste município. Deputado Bosco. Requerimento nº 8.138, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Luz, pelos seus 94 anos de emancipação política. Também do deputado Bosco. Requerimento nº 8.139, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de João Pinheiro, pelos seus 106 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento nº 8.140, em turno único. Que seja também formulado o voto de congratulações com a comunidade de Ituiutaba, pelos seus 116 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento nº 8.141, turno único. Que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Ibiá, pelos seus 94 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento nº 8.142, em turno único. Que seja também formulado o voto de congratulações com a comunidade de Guri, Nhatá, pelos seus 55 anos de emancipação política. Requerimento nº 8.143, em turno único, barra 2017. Também que seja formulado o voto de congratulações com a comunidade de Estrela do Sul, pelos seus 161 anos de emancipação. Deputado Bosco. Requerimento nº 8.145, barra 2017, turno único. Requer também votos de congratulações com a comunidade de Monte Alegre de Minas, pelos seus 147 anos de emancipação. Autoria do deputado Bosco. Requerimento nº 8.146, barra 2017, turno único. Requer também votos de congratulações com a comunidade de Dores do Indaiá, pelos seus 133 anos de emancipação. Deputado Bosco. Requerimento nº 8.150, barra 2017, turno único. Requer votos de congratulações com a comunidade de Machado, pelos seus 136 anos de emancipação. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.151, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Brasópolis, pelos seus 116 anos de emancipação política. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento nº 8.152, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Lambari, pelos seus 116 anos de emancipação desse município. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.153, barra 2007, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Três Corações, pelos seus 133 anos de emancipação. Requerimento nº 8.155, turno único. Requer também que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Passa 4, pelos seus 129 anos de emancipação. deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.153, turno único. Requer votos de congratulações com a comunidade de Itanandu, pelos seus 94 anos de emancipação. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.158, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Campos Gerais, pelos seus 116 anos de emancipação desse município. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.159, turno único. Requer que seja voto de congratulações com a comunidade de Caxambu, pelos seus 116 anos de emancipação. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.160, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Extrema, pelos seus 115 anos de emancipação. Requerimento nº 8.161, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de bom sucesso, pelos seus 144 anos de emancipação. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.162, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Jacutinga, pelos seus 116 anos de emancipação desse município. Deputado Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento nº 8.234, turno único. Requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Elidio Abreu Gomes, deputado Braulio Brás. Requerimento nº 8.235, turno único. Requer que seja encaminhado a presidente da Câmara dos Deputados, pedido de providências com vistas, a enviar esforços para acelerar a tramitação do projeto de lei complementar 119, barra 2015, tendo em vista a importância da urgência de incluir os municípios do Vale do Rio Doce na área de abrangência da superintendência de desenvolvimento do Nordeste, Sudene. Autor, comissão de participação popular. Requerimento turno único. Requer que seja formulada votos de congratulações ao senhor Fernando José de Castro Cabral, prefeito de Bom Despacho, por ter sido agradecido, com o prêmio latino-americano ao Bom Governo Municipal, na categoria Prêmio Nacional, no que cumpre hemisférica de Alcades, ao Serro Ortogado, na cidade de Pachuca, no México. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento 8.290, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com o senhor Maurício Lemes de Carvalho, do prefeito de Ouro Fino, pela conquista do segundo lugar na edição 2007, do índice Fijão de Gestão Fiscal, que analisa a situação das contas municipais. Requerimento 8.299, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com o senhor José Eduardo Terra, prefeito de Capitólio, pela conquista do terceiro lugar na edição do índice Fijão, que analisa a situação das contas públicas municipais. Autor, Dalmo Ribeiro da Silva. Requerimento 8.300, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com o senhor João Batista Silva, prefeito de Extrema, pela conquista do primeiro lugar na edição 2017, do índice Fijão, que analisa a situação das contas públicas. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento 8.318, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Guaranésia, pelo aniversário deste município. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.319, barra 2007, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Campo Belo, pela passagem do seu aniversário. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.320, barra 2007, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações à comunidade de Areado, pelo aniversário deste município. Deputada Geisa Teixeira. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.321, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Oliveira, pela passagem do aniversário do município. Autor, deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.322, barra 2007, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Cabo Verde, pela passagem do aniversário do município. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.365, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade frutal, pelos seus 130 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento 8.366, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Carmo do Paraíba, pelos seus 130 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento 8.416, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Cana Verde, pela passagem do seu aniversário. deputado Duarte Besti. Requerimento 8.461, barra 2017, turno único. Que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Alexandre Henrique de Almeida. Autor, deputado Braulio Brás. Requerimento 8.659, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações ao senhor João Roseano Ambrose, prefeito de Larginha, pelos 79 anos de emancipação do município. Deputado Gustavo Santana. Requerimento 8.754, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com o senhor Rodrigo Júlio dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Manuã Sul, pelo brilhante desempenho que vem sendo a marca predominante da sua atuação. Autor, comissão da administração pública. Requerimento 8.331, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Boa Esperança pelo aniversário desse município. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.932, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Varginha pela passagem do aniversário do município. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.933, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de São Sebastião do Paraíso pela passagem do aniversário do município. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.934, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Santana do Jacaré pelo aniversário do município. Autora, deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.935, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Lavras pela passagem do aniversário do município. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.936, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Serrania. Serrania? Serrania mesmo. pela passagem do aniversário do município. Deputada Geisa Teixeira. Requerimento 8.937, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Alfenas pela passagem do aniversário do município. Deputada Geisa Teixeira. requerimento 8.972, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Paracatu pelos seus 219 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento 8.973, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Varjão de Minas pelos 22 anos de emancipação desse município. Deputado Bosco. requerimento 8.974, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Monte pelos seus 142 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento 8.975, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Prata pelos seus 145 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento 8.976, barra 2007, turno único. requer votos de congratulações com a comunidade de Abadia dos Dourados pelos seus 137 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento 9.011, barra 2007. Requer que seja formulado votos de congratulações com a comunidade de Araxá pelos seus 152 anos de emancipação política. Deputado Bosco. Requerimento 9.013, barra 2007, turno único. Requer que seja formulado votos de congratulações com as câmaras municipais com as câmaras municipais de Araxá, Uberaba e Tuiutaba, Patos de Minas, Uberlândia, pela realização do primeiro seminário das câmaras municipais do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Deputado Bosco. Requer que seja encaminhada a Prefeitura de Belo Horizonte pedido de informações requerimento 9.029, turno único. Requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de informações sobre o processo de desapropriação número 15.715, barra 2014, que altera o decreto 14.811, barra 2012, do CP 133.036, K, lote 9, 18 a 20, parte da área em divisa, com a quadra 1 do PL CTM 030, 892. Autor, deputada Arlete Magalhães. Requerimento 9.099, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Venceslau Ribeiro de Castro, mais conhecido como Lalau, ex-prefeito da cidade de Cristais, deputado Duarte Beixi. Requerimento 9.221, turno único. Requer que seja encaminhado à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedido de providências consubstanciado na solicitação do senhor Gustavo Freire Rad, no ofício GG número 028, barra 2007, do chefe de gabinete do prefeito de Belo Horizonte. Autor, comissão de segurança pública. Requerimento 9.251, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a vereadora Rosângela Tonon e o prefeito Maurício Lemes de Carvalho do município de Ouro Fino pela iniciativa de inclusão no dia municipal da Polícia Militar no calendário oficial do município. Deputado, sargento Rodrigues. Requerimento 9.274, barra 2007, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações pelo falecimento do senhor desculpe aqui. Requerimento, são tantos, não é que a gente vai... Requerimento 9.274, barra 2017, turno único. Requer que seja formulado voto de pesar pelo falecimento do senhor Márcio Henrique Alvarenga Pimentel, ocorrido em 10 de 10 de 2007, comissão de administração pública. Com a autora. Requerimento 9.323, turno único. Requer que seja formulado a manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Anderson Fonseca Braga, ex-prefeito, prefeito da cidade de Buritizeiro. Autor, deputado Gil Pereira. Passes, aliás, em votação todos os requerimentos cada um por sua vez. Senhores deputados que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a recebimento, a discussão e votação de proposições desta comissão. Eu passo à presidência novamente a deputada Geisa Teixeira para apreciação de requerimento de minha autoria que vou fazer a leitura agora. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater os problemas de infraestrutura urbana e serviços públicos nos conjuntos habitacionais construídos por meio do programa Minha Casa Minha Vida no município de Montes Claros, sala das comissões, 30 de novembro de 2017. Deputado Paulo Guedes. Em votação, requerimento, os deputados, a deputada que eu aprovo permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao nobre deputado Paulo Guedes. Também em mãos, requerimento do deputado Cabo Júlio, deputado que subscreve e requer nos termos regimentais do artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência pública desta comissão no município de Buritizeiro para debater o desenvolvimento dos municípios de Buritizeiro, Ponto Chique, o Ibiaí, o Bahia, Santa Fé de Minas, São Romão, afetados pela situação, de péssima situação da rodovia 161, especialmente no texto que liga Buritizeiro ao entrocamento da rodovia estadual do MG 202, São Romão, sala das comissões, 10 de outubro de 2017. Deputado Cabo Júlio. Em votação, requerimento. Esse é o meu. Ah, está certo. Ok. Em votação, requerimento. Senhores deputados que for a aprovação do mês, permaneça como se encontram. Aprovado. Cumprida a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Obrigado.